Agricultores do Amazonas fizeram hoje uma passeata no centro de Manaus. Eles pedem mais atenção para a agricultura aqui no estado. A passeata saiu da Praça da Saudade e seguiu pela Avenida Epaminondas. Quase 100 trabalhadores pediam mais financiamento para a agricultura. A regularização fundiária. Por quê? Porque se nós temos a regularização fundiária, nós estamos com acesso ao crédito, com acesso aos benefícios que são necessários no documento da terra. Eles querem também mais ajuda para os municípios afetados pela enchente deste ano. E agora com essa cheia, tem alguns companheiros que estão sendo prejudicados devido a suas lavouras que estão indo por fundo. Alguns companheiros já morreram por causa da cheia, por causa da hora de transportar. É difícil de transportar, então são umas angústias da gente. No interior, muitos agricultores perderam toda a produção do ano. Na tarde de domingo, um acidente deixou parte da Avenida Cosme Ferreira com o trânsito lento. O motorista desse carro perdeu o controle do veículo e derrubou um poste de iluminação e também uma árvore. A chuva teria facilitado o acidente, mas ninguém ficou ferido. E um outro acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou um homem morto e sete pessoas feridas. Pela manhã, o trânsito ainda era lento na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao local do acidente. A batida foi por volta de meia-noite. Segundo informações de uma vítima, um dos carros vinha em alta velocidade e bateu na traseira do outro ao tentar fazer uma ultrapassagem. Haviam latas de cervejas dentro de um dos veículos. No total, seis pessoas estão internadas com fraturas. Um teve ferimentos leves e Antônio Neto, de 28 anos, morreu. O serviço de energia elétrica ficou comprometido no local e a concessionária trabalha para normalizar a situação. Olha, muita gente já procura por casas e apartamentos em Parintins, no interior do Amazonas, para a temporada dos bombazes. Esta corretora de imóveis alugou em 2011 42 residências na cidade. Hoje, ela recebe em média cinco telefonemas de pessoas de Manaus e de outras capitais, pedindo informações sobre o aluguel de imóveis no período da festa dos bois. Já contactaram. Desde o mês do carnaval já estão contactando, mas só perguntando, averiguando o preço, fazendo uma fechinchada. Quem aluga a sua casa durante os três dias de festival folclórico aqui em Parintins, ou viaja, ou se muda para a casa dos pais ou do sogro? Já na casa dos meus pais, na casa do sogro, na casa dos pais da minha esposa. E como é aquele período de uma semana, a gente dá um jeitinho e dá certo, né? Nesse momento, a gente dá um jeito de se virar mesmo. Este hotel, no bairro de Santa Rita, zona leste da cidade, já alugou todos os apartamentos para o período do festival. A procura é muito grande, mas os nossos apartamentos já estão praticamente todos vendidos. A procura foi maior do que do ano passado? Com certeza. Cada ano que se passa, se supera, né? Supera cada vez mais. E o movimento depois do feriado santo nas agências bancárias e nas casas lotéricas foi intenso. Muitas ficaram lotadas e, olha, a população precisou de paciência. Para muitas pessoas, a segunda-feira foi dia de pagar as contas. Para pagar as contas, né? Que estava tudo atrasado e aproveitar esse tempo. Bancos e loterias ficaram lotados. Nesta agência, esse grupo de aposentados reclamou da demora. Só para entrar no banco, o seu Alberto esperou quase 20 minutos. Segundo ele, um desrespeito ao estatuto do idoso. Eu não estou respeitando os idosos aqui, os aposentados, né? Esperando a bola que eles querem. O movimento nas casas lotéricas também foi intenso. Ruth tirou amanhã para quitar as contas. Está tranquilo, né? Estou aproveitando hoje para pagar as contas em dias. Está esperando o feriado, né? Que passamos, mas está tranquila, fila. Até agora. Obrigada a você que acompanhou o SBT Notícias pela internet. Até a próxima.